A melhor maneira de curtir os primeiros momentos da noite TV, que é o maior canal de cultura pop da TV aberta. Cultura pop que eu falo é cultura geek e cultura que os gamers adoram. Então fica até o final do vídeo que eu vou dar opções que você encontrou o melhor setup gamer para você com os melhores preços. Antes de tudo, você vai precisar de saber como mudar um PC gamer. Esse ebook é ideal para você montar o seu PC gamer. Esse ebook só custa 7 reais. É uma boa para quem quer economizar. Depois se você quiser comprar tudo de uma vez. Cadela gamer, PC gamer, letra do gamer e mouse gamer. O kit completo foi feito para quem quer entrar de cabeça no mundo dos gamers. Com custo benefício incrível. Pode ficar tranquilo porque esse PC roda até os jogos pesados. A garantia do kit é de 1 ano. Temi uma RAM de 8GB do quadro. E não possui HD. Um monitor do PC e NET. Com 19,1,2,10. É uma boa. Começa o ano novo com esse kit gamer. Se quiser uma cadeira vermelha. Se quiser uma cadeira vermelha, tenta ver se fosse curso de jogos. Vai adorar essa cadeira gamers. Pode. A sua estrutura é toda de ácido com revestimento em material sintético. e acabamento com pintura eletrostática. A cor preta e firme já vai combinada pelo ambiente. Além do seu gosto de jogar churros. O produto do churros é desmontado. A influência vai precisar montar. O seu computador merece uma mesa só para ele. Pensando nisso. A macaxe negra não muda no T. A mesa ideal para seu computador. Tenha a mente de trazer os melhores usuários de jogos. Com um toque de performance e um visual minimalista. A mesa foi cuidadosamente criada para unir conforto com modernidade. Tenha um espaço maior para multi-plus. Outros monitores para a sua cadena ficam mais emocionantes. O suporte é elevado para o PC. O efeito fica apurado. É uma boa. Mas se você curte os jogos de realidade virtual vai encostar desses óculos. que encaixam perfeitamente com o smartphone. E desfruta dos conteúdos do universo. Quando estiver no seu filme, jogo, tive o jogo que é meu favorito. Você vai ser de dentro do filme, série e jogos que você está assistindo. É uma maravilha. O notebook gamer da Samsung é para gamers que gostam. Que leva gamers como profissão. Tem placa de vídeo de 4GB. Processador Intel de 7GB. Que está em 1 na geração. E tem editor de vídeo de 4K sem trafar. É uma maravilha. Tem esses dicas de memória. A cadete 1 dela. Que é 1000GB. Ele é muito rápido. O teclado dele é iluminado com LED. Ele joga o ar quente para os natos. Mas para ele não subir aqui secou os jogos pesados. Se quiser comprar o kit sem a cadeira. Nesse kit ele tem um outro tem educador de DVD. Esquece. Esquece. Esquece de DVD nesses dois títulos. Processador Intel de 2ª geração. HD de 500GB. Procedador Intel 43. Se fosse custo dessas ofertas. Comprar com elas para transformar essas ofertas em seu setup gamer. Não se inscreve se inscreve ou nunca no ocupa a China. Até o próximo vídeo. E falo.